Agora a gente vai para o quadro Tirando as Suas Dúvidas e olha só, eu gostaria de saber exatamente o que é hérnia de disco, quem responde é o Dr. Rodrigo, ortopedista. Guarda a vida, previna-se e visar o Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta, bom dia telespectadores. Hoje a gente vai falar de um assunto que é uma patologia que acomete milhões de brasileiros e brasileiras, é a famosa hérnia de disco. A hérnia de disco nada mais é do que o deslocamento do disco intervertebral da sua origem, que é entre as vértebras. O disco intervertebral funciona como um amortecedor entre as vértebras. Então a coluna é dividida basicamente em cervical, torácica e lombar. Sendo que o acometimento mais comum da hérnia é na coluna lombar, onde a gente exerce maior sobrecarga. Dentre os sintomas da hérnia de disco, o mais comum é a dor. E ela pode ou não vir acompanhada dos sintomas neuropáticos, que é a queimação, formigamento. E se a hérnia for localizada na coluna lombar, ela vai estar irradiando para os membros inferiores. Se ela for localizada na coluna cervical, ela vai estar irradiando para os membros superiores, acometendo braço, mãos e dedos. O ombro de praxe na coluna lombar, o que é mais comum, normalmente é aquela dor que a gente fala ciática, que é a dor que irradia para um dos membros, principalmente uma dor tipo um choque, um formigamento para a perna. Dentre os sintomas mais comuns da hérnia, inicialmente, ela começa com uma dor tipo uma facada, uma dor aguda, que pode ou não vir acompanhada de sintomas neuropáticos, como que a gente pode ver aqui nesse protótipo. O disco, ele fica muito próximo à região medular, que é da onde emergem os nervos para os membros inferiores. Daí a sintomatologia de sintomas neuropáticos associados. É muito comum hérnia em pacientes que exercem trabalhos físicos de maneira intensa, exagerada, com sobrecargas e má postura. Mas, pessoas que têm uma musculatura menos potente, às vezes vão pegar um peso um pouco exagerado, podem acabar também desenvolvendo uma hérnia. Agora, em relação ao tratamento e ao exame diagnóstico, é muito importante estar procurando um especialista da área ortopédica. O diagnóstico é eminentemente clínico. Existem alguns exames que a gente faz e já dá a triagem para a gente estar fechando o diagnóstico da hérnia de disco e a gente auxilia para saber a gravidade dessa hérnia com os exames de imagem. Tanto a radiografia, quanto a tomografia, quanto a ressonância, para a gente visibilizar essa hérnia, a localização e o ponto de compressão, para a gente estar atualizando. Hoje, muitos dos tratamentos se dividem em conservador ou cirúrgico. Boa parte das hérnias, elas se autam, resolvem em três meses. Esse líquido, que é o líquido pulposo, que ele extravasa pelo ânulo fibroso, que é o anel que segura o disco intervertebral, quando ele extravasa, normalmente, em um período de três meses, o próprio organismo encapsula essa hérnia e já melhora muito a sintomatologia. Mas é importante a gente saber a localização para poder fazer um tratamento. Boa parte do tratamento é conservador, que seria com medicação, fisioterapia e um período de repouso. O tratamento cirúrgico são em casos mais graves, em hérnia que acometem os nervos e comprime a raiz neuropática. Então, é importante estar procurando um profissional da área para estar diagnosticando e graduando o tamanho da hérnia para que seja executado o tratamento mais adequado para cada tipo de hérnia. Espero ter esclarecido as dúvidas aí. O assunto é muito amplo e estaremos, em breve, falando mais sobre esse assunto.